Bom dia, minhas meninas, tudo bem com vocês? Creio que sim. Assim diz o Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim e por ti, quem será contra nós? Um beijo no coração de vocês, muito obrigada por estar entrando na casa de vocês. Tá, minhas meninas, amo vocês, vocês moram aqui no meu coração. Que Deus abençoe o dia de vocês. Vou fazer o meu almoço hoje. Ontem eu fiz só os legumes, hoje eu estou fazendo aqui, o arroz do meu esposo. O arroz do meu esposo. Vou fazer o meu, agora tá quente ali, tá fazendo o meu. Já tá aqui, ó. Vou fazer o meu almoço, pra refogar o arroz do meu esposo, mas eu tomo pra refogar também. Ok? 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 Vamos lá. A minha meditinha aqui de arroz para dois dias é essa aqui, 160 gramas, aqui é grama, aí eu boto aqui, dois desses para mim, dá para dois dias, e dois para meu esposo. Não reparem, porque caiu o dente dela. Aqui tem o alho e o óleo, né, para aquelas meninas que ainda não sabem fazer, lava o arroz, deixa ele ficar sequinho, e coloca o alho, o óleo na panela, enfoga um pouquinho o alho, não deixa ele ficar bem dourado, deixa ele ficar murchinho, aí joga o arroz dentro, olha. Está dando para ver aqui, olha, como é que fica o alho. Eu vou desligar aqui, quando o meu esposo estiver pronto, aí eu passo o meu, para vocês verem o meu. O alho já está pronto, já não pode colocar água, né? Aí eu vou colocar a água. Por que eu estou fazendo arroz hoje, a comida hoje aqui de novo, sem poder, com as pernas doendo? Eu fui ver uma mesinha, uma mesinha simples de madeira, sem pintar, sem nada, como me cobrou cem reais. Quatro praças, quatro pés e uma tabana, cem reais. É muito caro, né? Nem todo dia, tem dia que eu não tenho nem cinco que dá cem, né? Como muitos aí, só sou eu como muitos aí, tá assim, porque o... A coisa está difícil. Aí eu falei para ele, se essa é a madeira para o senhor, eu desenhar a madeira, e trazer para o senhor aqui, cobro vinte reais só para cortar. Já vai, já leva desenhado como você quer, né? É só para ele mesmo, só para ele mesmo fazer, cortar só. E não vai... Vou botar aqui do misturo, e vou botar a minha aqui. Já está no ponto de botar o óleo já, botar o arroz já. Está dando para vocês verem? Está dando para ver as duas panelas, né? Ó, já está no ponto de eu botar a minha já. Vou esquentar um pouquinho o óleo. Ó, ó. Aí o que acontece? Eu não vou poder... É... Viu? O arroz está branquinho. É... Fica um pouquinho a água aqui para esquentar mais. Vamos lá. Eu vou passar o arroz do meu esposo pra lá, pra ele fazer mais rápido. Já tenho a machete pronta. A gente nota o meu esposo. Aí tô fazendo, não sei se vocês gostam, mas eu estou fazendo pezinho de galinha. Pezinho de frango, né? E eu tenho que comer mesmo por causa dos ossos. Isso já toma muito tempo que o médico passou pra mim. O japonês, há muito tempo. Já tem que eu vi o problema de que eu caia, quebrava muito as pernas. Só vivia de gesso. Só vivia de gesso. Minha gente ficava de novo pra casar e meu esposo tava fazendo a casa de baixo. E o meu primo trabalhava aqui. Ele trabalhava na minha obra na casa de baixo. Eu vinha com a perna engessada, de ônibus, pra trazer comida pra eles. Porque o meu novo não tinha condição de dar comida pros pedreiros e pagar pedreiros, servente, pedreiros, não pra material. Aí eu fazia a comida na minha casa, né? Da minha mãe, onde morava, com os meus pais. E vinha com as minhas duas irmãs trazer pra eles aqui. Aí a gente, eu vinha de... Eu vinha com a perna engessada. Vamos botar essa água aqui mesmo, porque senão o meu arroz ia ficar preto. Essa panela é boa, já tá fervendo. Tem pessoas que fazem o arroz com água fria. Eu não gosto. Entendeu? Eu agora... A minha tá só morna. Mas eu gosto com água quente. A minha tá sempre me enra a água chá. A minha tá sempre me enra a água chá. Agora eu vou fazer o tempero dos pés, tá bom? Aí daqui a pouco eu volto com vocês. Tá ok? Um beijo no coração de vocês. Voltei mesmo, minha menina. Agora eu vou fazer o molho do pezinho, tá? Óleo. O alho. Eu gosto bastante de alho. Minha reche tá quase pronta. Meu marido tá quase também. Ele tá mais... Esse restinho d'água. Esse restinho d'água e tomate. E aí Opa, desculpa. Vai lá, pinguinha. Você não tá ligado, vai lá. Tá ligado, meu amor. Agora eu tô fazendo o molho dos pezinhos. O pezinho tá escaldando. Tá quase cozido já. Aí agora eu vou... Colocar cebola, bastante cebola. Não cortei muito miúdo. Eu peguei pra dar assim, meio que grandinha a cebola. E sabe que a cebola conta mais... Deixar ela maior, dá mais outro sabor do que a miudinha. Agora o cebola vai... Agora o cebola não vai... E aí 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 Pronto, ó. O meu rosto tá pronto, ó. Com uma pitadinha de amor e a cara da riqueza, ó. Já está pronto. Agora tá aqui, ó. Uma pitadinha de amor e a cara da riqueza. E aí E aí E aí E aí Cheiro gostoso, cheiro de cebola, cheiro de óleo, é um cheiro tão gostoso, né, minhas meninas e meninas? Agora eu vou botar, para vocês verem, o arroz eles estão vendo, os amarros, né? Aqui agora eu vou colocar o coentro e o tomate. Olha, está tudo aumentando, vocês sabem quantão, um molhozinho de quentro, de cheiro verde, são R$1,50. O limão que estava R$2,00 de tiro, já está R$5,00, eu comprei hoje, eu comprei a R$3,99, já havia R$5,90, já havia R$4,99 e eu comprei a R$3,99. Mas aquele limão miudinho, né? A cebola já está a R$5,00 e pouco. Eu compro na feira de sábado e eu vou levar vocês na feira de sábado comigo. É um saquinho, um saquinho de cebola está R$2,99, o saquinho de tomate está R$2,99, machista R$1,99, É, Giló está R$1,99, mas a mamãe já está reclamando, diz que o machista, o machista estragava. Não é, na hora está bom, mas para ficar R$2,99, três dias, tem que fazer, tem que comprar para comer logo. Está R$1,99, tá R$1,99, para ficar R$1,99, e eu vou levar aqui meu limão. Por isso, vem como é que está aqui meu pezinho. Para mim, colocar o sali. agora eu vou desligar aqui um pouco para depois que botar o pé para depois deixar de acabar de cozinhar vou colocar esse rechir esse mangacinho de tomate vou pegar e vou botar agora vou botar o colorau vou colocar o ouro aqui tem cominho a cara da riqueza agora vou ver como é que está depois eu mostro para vocês já está lavado já está aquecido vou jogar aqui e aí e aí e aí vou cozinhar aqui vou colocar aqui agora as batatas aqui e vou jogar lá na os peizinhos e aí 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 um pouquinho de aia e aí e aí é ficar sabãozinho porque essa água que está na batata e vou jogar dentro da Eu vou jogar dentro da espézinha. Vou finalizar o arroz. Vou tomar um pouquinho de água. Vou finalizar o arroz. Vou colocar um pouquinho de água. Vou colocar um pouquinho de água. Vou colocar um pouquinho de sal. Vou colocar um pouquinho de água. Vou colocar um pouquinho de água. Vou colocar um pouquinho de água. Olha aqui. Está a cara da riqueza. Está a cara da riqueza. Agora quando estiver pronto eu mostro para vocês. Terminei o meu almoço. Um beijo para vocês. Vou mandar um beijinho para vocês daqui a pouco. Deixa eu acabar de ajeitar as coisas. Já estamos em 20 minutos. Um beijo para vocês. Arroz no meu esposo. O meu arroz. Feijão. Um beijinho. Uma pitadinha de amor. Está a cara da riqueza. O beijão está fervendo. Agora. Aqui. Vou mostrar para vocês. Depois vou mostrar ele na mesa também. Aqui. Olha. A cara da riqueza. Para vocês. Olha. Está o meu almoço. Meu esposo. Aqui está. O pezinho. Está. Está uma delícia. Uma cara da riqueza. Um almoço bem simples. Mais. Aqui. Um almoço bem simples. Ele está muito bonito. Olha. Um almoço bem simples. Mas. Cheio da. Cheio da. Uma pitadinha de amor. A cara da riqueza. Agora vou mandar um beijinho para vocês. Vou orar e mandar um beijinho para vocês. Você vira almoçada ou pô? Vou almoçar aqui. Está na hora. Mandar um beijinho para você. Para as meninas. Tá? Olha. A menina que perguntou para mim. Por que que eu não uso mais pimentão? Porque o meu marido está com problemas. Já está bem. Mas não pode comer agora. Por isso que eu não uso pimentão. Mas eu adoro pimentão. Tá? Quem mais me perguntou alguma coisa? Ah. Manda um beijo para a menina que está aqui. Entrou no meu canal hoje. Entrou no meu trabalho. Um beijo para você. Você me mandou o seu nome. E agora eu vou falar aqui. Para algumas meninas, né? Para Lúcia Falcão. Para Miria. Para... Gil. Para todas vocês. Entendeu? É... Aparecida. Tem nome de... É... Mere Silva. Um beijo para você, meu amor. No coração. Um beijo para todas vocês. Tá, meninas? É... 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 Mônica. De Salvador. Rita. Rosilene. Rosana Gomes. Ó. Beijo. Mira Rodrigues. Beijo. Vilma. Beijo. Cris Maria. Beijo. É... Laura Santos. Beijo. Laurinha. Beijos. Beijo. Mesmo Duméus... Já falei Rita. Mônica, já falei. Silva. Fel evidence. Já falei. Silvana. Rosana. Alelu. A todos vocês. Um beijo para sua leitura. Se vocês, tá? Vamos almoçar conosco agora? Vamos degustar aqui, tá? Aqui é o meu almoço, ó, da cara da empresa. Aqui é pra vocês, tá sempre a começar, tá aí. Aqui é o meu almoço, ó, da cara da riqueza. Aqui é o meu almoço. Aqui é o meu almoço. Agora eu vou almoçar, tá? Fico com Deus, um beijo bem grande no coração de vocês, obrigado até a gente na casa de vocês. Assim diz o Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim e por ti, quem será contra nós? Só 23, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Um beijo no coração de vocês, amo vocês. Essas são todas as meninas e todos os meninos do meu canal. Olha, beijo no coração, não esqueça de dar o joinha, visualizações, ó. Se inscreva no canal, né, ó. Tá com 2.600, eu quero chegar a 100 mil. Dependo muito de vocês, ó. Um beijo no coração de vocês, tá?